E hoje eu sou forte o bastante Pra saber que ser forte não é o mais importante Me deu um sentimento tão presente O importante não é ser forte, irmão O importante é ser persistente Entre vitos e becos, vitas e becos De velhos e regros Pode apontar o dedo que eu continuo aqui Entre cercos e cercos Prontos e pretos, micos e medos com mim No ar fui eu que te escolhi Esse fruto é meu, eu que plantei, eu que colhi Esse ódio é teu, tu escolheu, eu acolhi Eu voltei a calha e nunca me escondi Faltou no seu melhor, mas nem na pior fase eu desisti É pra falar do que tu planta, eu que escrevi Eu que sofri, eu que pernoitei Perguntei, tá bom assim Esse fruto que tu aponta eu cometi Se eu comedi, cometerei mais lima Até acertar, funciona assim Na dúvida, vai na incerteza que é melhor O pior que pode dar é não sair tão bem Quem espera a resposta é professor E na rua quem me ensinou Largou a escola cedo e diploma não tem Sempre disseram que eu ia amar Nunca me dão faltas perguntas Eu construí meu castelo e eu não saio mais Mas sempre tentaram me desculpar A vida aprende a levantar O mundo depende de mim Lembra que eu cometi que eu tomaria rumo Hoje eu sou exemplo, acertei e eu presumo Tem momentos que eu não brigo, nem perigo E vento e me perdoa Às vezes ainda assim Minha sobra é o primeiro por conta da minha voz Cães e poetas, produtores, artistas, picões Escrito de círculo da poesia O meu sangue ainda corre Meio da círculo, tento falar que o tempo corre E quanto mais tem que você perder Maior a chance de se arrepender De ver se equilibrar Entre a consequência e a escolha E eu achei a solução Entre a caneta e a folha e a escrita Soltou minha vida, mostrou sabida Mostrou que o erro é aprendiz e não chance perdida Hoje eu tô com o Chico aqui na levada Mostrando que meu coração bate junto do tempo dessas batidas Sempre disseram que eu ia amar Nunca me dão faltas perguntas Eu construí meu castelo e eu não saio mais Sempre disseram que eu ia amar Sempre disseram que eu ia amar Nunca me dão faltas perguntas Eu construí meu castelo e eu não saio mais Sempre disseram que eu ia amar Caramba, aprendi, galera O mundo depende de mim Eu não desisto mais